Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX E hoje eu vou te mostrar um vídeo muito legal que vai te ajudar bastante Hoje você vai aprender como adicionar canais parceiros na seção destaque do seu canal, ok? Isso vai te ajudar bastante se você tiver canais que fazem parceria com você, você pode estar adicionando E até mesmo se você tiver um canal secundário que você utiliza, você pode também estar adicionando, ok? E o passo a passo eu te mostro agora aqui no canal, tá bom? E lembrando que se não for inscrito, já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e comentar, ok? Se deu certo com você esse procedimento Lembrando pessoal que esse é o método atualizado, ok? 2021 E no máximo o canal tem que ter 10 sessões, né? Se tiver mais de 10, não tem como adicionar, né? Você vai ter que eliminar uma para acrescentar outra Bom, e esse procedimento irei te mostrar pelo PC e também pelo celular Então vem comigo Bom pessoal, para começar vou estar explicando aqui, né? Primeiramente pelo PC, né? Pelo computador Como fazer o procedimento Primeiramente você tem que estar logado aí no seu canal, né? Aí você vai vir na opção no seu avatar Em seguida você escolhe a opção seu canal Ou a opção YouTube Studio No meu caso, né? Como sempre eu vou pela opção YouTube Studio É porque já adianta, né? Já dá um passo mais à frente Ok galera, eu vou procurar aqui ensinar para vocês da forma mais fácil, mais rápida, ok? Ah, no lado aqui, ó É, direito Ou melhor, no lado esquerdo É, você vai procurar a opção varia mágica, né? É, então nome personalização, ok? Aí você vai estar clicando Bom pessoal, em seguida vai abrir para você, né? Essa página aqui é personalização do canal E aqui tem o trailer do canal para não inscritos, né? Vídeo em destaque para inscritos E mais abaixo tem a opção Seções em destaque, né? Aí como eu falei anteriormente, né gente? Se tiver mais de 10 seções dessa daqui, ó Não tem como você adicionar algum outro evento, ok? Por exemplo, aqui ele está falando Personalize o layout da página inicial do seu canal Com até 10 seções, né? Saiba mais, mas eu não vou clicar aqui nessa opção Saiba mais No entanto, pessoal 10 seções aqui, ó Vocês podem ver que nesse canal Tem apenas uma seção, né? Então, tem 10 seções Esse botão aqui adicionar seção Ele fica indisponível, ok? Aí no caso você tem que apagar uma seção Para poder estar adicionando aí outra coisa E o passo a passo aqui pelo PC é assim, ó Já nessa opção Você vai vir aqui na opção adicionar seção Em seguida, pessoal Tem várias opções aqui, ó Envios famosos, né? Você pode selecionar Vídeos curtos Ao vivo agora Transmissão ao vivo passadas Próximas transmissões ao vivo Aí mais aqui abaixo tem, ó Uma única playlist Playlist criada Várias playlists E por fim, canais, né? Tem aqui a opção inscrições E canais em destaques, né? Ou seja Eles vão estar utilizando essa última opção, né? Canais em destaques Eu mencionei aqui um por um, pessoal Para te informar, né? O que você pode fazer Além de destacar o canal, né? Você pode estar destacando aqui, ó Essas outras opções aí Que é bem interessante aí Até para ajudar mesmo, né? O canal a crescer mais E aqui na opção canais em destaques, né? Vamos dar um clique Em seguida, ele vai pedir aqui Para adicionarmos um título, né? Aí eu vou estar colocando aqui Canal parceiro Beleza Aqui ele informa Qualquer canal no YouTube Aí você pode procurar Ou estar colocando aqui O link do canal, né? No caso aqui eu já Eu vou estar pegando bem aqui No bloco de notas, né? O link do canal Vou estar copiando Em seguida eu vou estar colando Aqui dentro, né? Da barra E aí você espera Enquanto carrega aí, pessoal O nome do canal, né? Vai aparecer o nome do canal E aí o avatar, né? O banner Ok Em seguida você Se estiver correto Você vai clicar aqui, ó Marca essa caixinha E aí depois você vai vir aqui Em concluir o procedimento E aqui você vem Em publicar Ok, galera, né? Show de bola Bom, pessoal Agora a gente vai voltar Lá para a página inicial Do nosso canal Para conferir se realmente O canal parceiro Foi adicionado, ok? Aí aqui, né? No layout do seu canal Você vem em Na quarta opção, né? Canais Se dá um clique Em seguida ele já vai carregar E vai te mostrar Quais são os canais aí Parceiros, né? Que estão adicionados, né? No caso aqui, ó A gente adiciona aqui O Silveira CX, né? Que é um canal meu No caso, secundário Aí tem aqui a opção Tem um nome aqui Canal parceiro Já está disponível E aí se aí você tiver Dois, quatro, seis, dez Vai aparecer aqui todos, ok? Muito bom Para ajudar a destacar aí Os seus parceiros, né, galera? Então agora eu vou estar Te mostrando o procedimento Pelo smartphone, né? Pelo seu celular, ok? Vem comigo Bom, pessoal Já aqui com o nosso smartphone Você vai abrir aí Pelo Google Chrome, ok? Em seguida você vai clicar Aqui nos três pontinhos É porque você tem, pessoal Que entrar pela versão Computador, tá? Você vai marcar Essa caixinha aqui, ó Em seguida você pode Abrir aí o seu YouTube E lembrando que você Que ainda não se inscreveu No canal Já aproveita aí Para se inscrever Carregando aqui essa página Você vai vir aqui No avatar novamente Em seguida você vai vir Na opção YouTube Studio Depois vai abrir Para você Essas informações aqui, ó No lado esquerdo E aí você vai selecionar Pessoal A opção Variante Mágico, ok? É personalização Você dá um clique Ok, pessoal Você percebe aqui Que nesse canal Eu já tenho três sessões Aqui, né? No entanto Eu posso estar adicionando Aqui mais uma Você vem aqui no mais Aí novamente Tem essas várias opções Para você E você vai até No finalzinho Aí você clica aqui, ó Canais em destaques Aí aqui você vai estar Digitando O nome do canal Ou Qualquer outro nome No caso aqui Eu vou colocar parceiro, ok? Certo, pessoal E feito isso Você vai vir aqui, ó Você vai procurar O nome do canal Ou selecionar, né? No caso aqui Eu vou aqui no É... Deixei aqui no WhatsApp, né? Já selecionado Bom, copiei o link Aí do YouTube, né? Bom, pessoal Logo após copiar O seu link Aí do canal Você vai colar aqui dentro Aí você espera Enquanto carrega E aí na sequência Vai aparecer aqui, ó O nome do canal E... O avatar, né? Que é a capa aí do canal Tá bom? O perfil, né? É verdade E aí pra finalizar Você vai selecionar Essa caixinha, né? Se for o canal Que você quer E aí em seguida É só você vir Aqui na opção Concluir Ok, pessoal O procedimento já foi feito Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero ter te ajudado Com essa dica aí legal, né? E... E se gostou Não deixe de se inscrever No canal E ativar as notificações E comente aqui abaixo, né? Se você fez esse procedimento Se deu certo aí com você Lembrando que toda terça e quinta A partir das 19 horas Tem novidade aí Em nosso canal Tá bom? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo